Fala galera, Laerte Viana na área. O FC Vegas que aconteceu neste sábado foi um tanto quanto peculiar para o público brasileiro. Tivemos seis representantes, cinco deles estreantes. Todos atuaram na porção preliminar e um atrás do outro, na sequência. Lá ele. Vou mostrar tudo aqui para vocês o que aconteceu de melhor. O saldo foi positivo, foi bacana. Então já deixa o like aqui no canal para dar aquela moral e o YouTube entender que estão gostando do conteúdo. E se inscrever para me ajudar a continuar crescendo para a gente chegar na marca de 110 mil, quem sabe até o UFC 300. Será que é possível? Não custa sonhar. Então conto com o apoio de vocês. Beleza? Vamos para o vídeo. O primeiro brasileiro a entrar em ação foi o peso médio Cesar Almeida, contratado no ano passado via Contender Series. Ex-rival de Alex Poitá na época do kickboxing, já enfrentou o atual campeão do UFC em três oportunidades e venceu uma. Cesar Almeida chegou carregado de hype na organização por ser um striker da maior qualidade. Nessa luta ele teria pela frente o wrestler Dylan Butkan, um clássico confronto de estilos. O americano até derrubou o brasileiro em três oportunidades. Porém, o paulista se mostrou muito frio e calculista para não se afobar. Soube levantar com qualidade e foi minando o gás do adversário até no segundo round. Quando emplacou uma série de golpes, quando ainda estavam no clinch e terminou a peleja batendo por cima no ground and pound. Ótima estreia do Cezinha que migrou para o MMA há pouco tempo. Apenas dois, três anos e agora está 5-0 no cartel. E olha, eu posso estar enganado aqui, mas o feeling e a impressão que eu tenho é que o UFC vai apostar no cara e o passo dele vai ser um pouco mais acelerado do que estamos acostumados. Afinal, também não tem muito tempo a perder, o Cezinha já tem 36 anos e é um talento a ser lapidado, explorado pela organização. Até essa narrativa com o Poatante já ter enfrentado, embora não seja rival, os dois têm ótima relação hoje em dia, é algo bacana para o UFC explorar também. Frio, calculista e muito, muito talentoso. Eu estou bastante curioso para ver como será a trajetória de Cezar Almeida no peso médio do UFC. Outro debutante que também brilhou foi o Piuso Galo Gena Matsumoto, que chegou com um cartel de 14-0 e uma missão difícil contra o Carrapato, o wrestler Dan Argueta. O americano até levou a melhor no primeiro round, porém o brasileiro cresceu na luta, aplicou bons golpes em pé e finalizou faltando dois segundos para o final do segundo round. A guilhotina estava tão justa que o Argueta chegou a apagar. Gena tem apenas 24 anos e chega a marca impressionante de 15 vitórias em 15 lutas na carreira. É bom em pé, bom no chão, bastante jovem, técnico, talentoso. Se eu fosse vocês, eu daria uma atenção especial para esse rapaz. Está cedo, sem pular etapas, mas a médio e longo prazo no futuro tende a ser um nome interessante para a organização e para nós, para o MMA brasileiro. Na sequência foi a vez de estreia dupla dos brasileiros pesos galos Vitor Hugo e Pedro Falcão. Falcão que inclusive pegou a luta com apenas três dias de aviso e até entregou um bom duelo, porém acabou sendo superado pelo volume em pé do atleta da Astra Fight Team, que levou a melhor na papeleta dos juízes por decisão unânime, um 30-27 e duplo 29-28. Gostei bastante da qualidade técnica e da imprevisibilidade do Vitor Hugo. Também é um nome bacana para a gente acompanhar. Já a mineira Norma Dumas chegou em balada com três vitórias seguidas e estreava no peso galo com apenas uma missão, se garantisse colocar próximo do posto de desafiante da categoria. O primeiro desafio era na balança, pois fez a carreira inteira no peso pena e sempre foi considerada grande para os galos. Mas após a extinção da divisão de cima, não restou opções. Era descer ou descer e isso causou muitas dúvidas no público para saber se ela conseguiria vencer a balança e assim ela o fez com muita competência. Primeira batalha é ok, a próxima também não seria nada fácil. Teria que passar pela ex-campeã Germano Handemi, bastante experiente, que voltava ao octógono após quatro anos de inatividade, se afastou para se dedicar à bênção de sua mãe. Norma fez uma luta estratégia e usou da sua boa luta agarrada para controlar a striker irlandesa no solo, evitando os riscos em pé. Ótimo jogo de quedas e controle posicional da Brazuca, que foi superior no primeiro e no terceiro round, vencendo numa decisão unânime dos juízes. Triplo 29-28. Vale destacar nessa luta também o ótimo trabalho com o Johnny Vieira, treinador e marido da Norma Dumas. Fez a sintonia entre os dois e algo muito bacana de assistir. O que ele falava ela conseguia executar. Até no corner ali, no intervalo dos rounds, ele dava instruções bem pontuais, bem técnicas, importantes, que acabaram surtindo efeito. Trabalha em equipe da melhor qualidade. E agora para a Norma, quatro vitórias seguidas. Bate uma ex-campeã, tem moral na categoria, é relevante. É claro, o UFC 300 semana que vem tem Holly Holm e a Kayla Harrison. A Kayla Harrison, por todo o status dela, se chega e tem uma vitória que impacta, vai disputar o cinturão na sequência. Não tenho dúvidas em relação a isso. Mas, sequer sabemos que se ela vai conseguir bater o peso gado. Então, tem algumas coisas para acontecer, dependendo do que rolar. Por que não a Norma sonhar com uma chance de disputar o cinturão na sequência? Ou, no máximo, há uma luta de ter essa chance. Vamos aguardar. O último brazuca entrar em ação foi o peso pesado Walter Walker, o irmão mais novo de Johnny Walker, que chegou invicto, com 11 a 0 no cartel e 26 anos. O que poderia representar uma aposta de renovação, com um perfil bem diferente do irmão, tanto fora do octógono, como a personalidade mais reservada. Sem chamar atenção, quanto no cage. É pouco agressivo em pé, prefere mais a luta agarrada. Ele enfrentou o polonês Lukasz Breski, que tinha perdido as três lutas no UFC, e entrou como o franco favorito. Porém, encontrou dificuldades para colocar a sua luta agarrada em jogo. Após perder os dois primeiros rounds, até foi superior no terceiro, mas foi derrotado na decisão unânime dos juízes. Triplo 29 e 28. Sendo bastante sincero aqui, a primeira impressão deixada pelo Walter foi bem abaixo do esperado. Se mostrou tímido em pé, no chão não teve muita contundência, e o gás também não foi dos melhores. Parecia ter cansado rápido. A gente sabe também que existe toda a adrenalina, o peso, a carga, a pressão, a cobrança de estrear no UFC, e isso pode atrapalhar na performance. O Walker tem apenas 26 anos, tem tempo de sobra para evoluir, mas é preciso ser justo e deixar pontuado, que a primeira impressão, como eu disse, não foi legal. Tem muitas brechas no seu jogo, a curto prazo ele vai ter trabalho na organização, se não evoluir. Repetindo, tem tempo de sobra, mas tem muitas coisas a melhorar no seu jogo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Peço desculpas que eu não vou conseguir trazer nesse vídeo o resultado do main event, Brenna Allen vs Chris Curtis, porque sabadão agora eu tenho um compromisso. Daqui a pouquinho, então, eu tenho que sair, não vou conseguir esperar. Mas dê uma olhada lá no Instagram, Laerte Viana MMA, que todos os resultados estarão por lá. Beleza? Aqui eu quero saber o que vocês acharam dos brasileiros. Seis estiveram em ação, quatro vitórias e uma derrota. Lembrando que teve um confronto entre Brazucas, o Vitor Hugo e o Pedro Falcão. E o que vocês acharam dos destaques? Norma está próxima de uma disputa de cinturão? O irmão do Johnny deixou a desejar? Giam Matsumoto é o nome para a gente ficar de olho? E o Cezinho Almeida? Será que vai conseguir repetir a trajetória do Poitain? Ter uma escalada rápida rumo ao topo? Ou calma lá? O que vocês acharam? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender que estão gostando e apoiam o conteúdo. Beleza? Se inscreva no canal também. E ativa o sininho para receber as notificações, porque a partir deste domingo, fiquem ligados, começa uma maratona de conteúdos exclusivos a respeito do UFC 300. E é claro que eu conto com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu!